É melhor fazer um ultrassom transvaginal ou uma prevenção ginecológica? Essa é uma das dúvidas mais frequentes aqui na clínica. E eu sempre falo para as pacientes que a grande diferença é que vocês vão ver coisas diferentes e analisar doenças diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Na prevenção ginecológica, como eu vou mostrar para vocês essa imagem agora, a gente coloca um espéculo, abre o canal vaginal, a gente olha o colo do útero, então aqui a gente vai olhar. E se a paciente não tem doenças de inflamação? Por exemplo, a candidíase, que é aquela que sai as massinhas branquinhas, aquele corrimento que sai, tipo um queijo cottage, coça muito, arde para urinar, arde no momento da relação. Aquilo ali, a candidíase é causada por um fungo. Isso é um diagnóstico da prevenção ginecológica. Outro corrimento muito frequente, talvez o mais comum deles, é a vaginose bacteriana, que é aquele corrimento um pouquinho mais branco-amarelado e que tem um cheiro muito desagradável, desagradável, que é um cheiro que a gente chama de peixe podre. Aquele cheiro que às vezes você já tomou banho, já fez seu aceio, mas você continua sentindo, o seu parceiro fala para você o que está sentindo, pessoas próximas a você começam até a sentir aquele cheiro muito desagradável. E esse cheiro, ele piora durante as relações e piora também perto da menstruação. Esse é a vaginose bacteriana, que também dá para ser diagnosticada na prevenção ginecológica. Além disso, a gente vai olhar o colo do útero para ver se, então, lesões de HPV, ferida, raladura no colo do útero, o câncer do colo do útero. Então, isso a gente está olhando na prevenção ginecológica. Muitas vezes, a paciente chega às vezes e diz assim, ah, eu estou fazendo um tração transvaginal dela, e eu falo, dona Maria, dona Socorro, você está tendo um mioma. Como assim, doutor? Eu fazia minha prevenção todos os anos. E eu tenho que explicar para ela. Mas na prevenção ginecológica, a gente não vai ver doenças como o mioma. Doenças como cisto nos ovários, mioma, adenomiose, endometriose, pólipos endometriais. A gente vai olhar para dentro da pélvula, olhando o útero, olhando as trompas, as tubas, olhando o ovário. E isso a gente vai conseguir através de um exame chamado ultrassom transvaginal. São coisas diferentes. O ideal é que você pudesse fazer os dois exames. E aí, sim, você vai ter um diagnóstico. Anualmente, o ideal é que você realmente procurasse um ginecologista ou um médico do posto, pedisse e solicitasse que ele fizesse esses dois exames. A prevenção ginecológica, que é o papanicolau, e o ultrassom transvaginal, para ver se realmente está tudo bem com o útero, com as tubas e com os ovários. Porque dependendo dessa situação, você de fato vai realmente ter a sua saúde bem controlada. Se tiver alguma situação de doença, aí você vai e pode fazer logo o tratamento. Por exemplo, com a candidíase que eu falei para vocês, já tomar lá o fluconazol ou usar um creme vaginal específico com o miconazol. No caso, por exemplo, da vaginose bacteriana, fazer o uso do metronidazol ou de uma pomada, que eu recomendo sempre, que é o copistatim, mas você precisa de receita médica para comprar o copistatim, porque ele tem metronidazol também. Se você tem alguma ferida, raladura que precisa fazer uma queimação, uma cauterização lá do colo do útero, você vai saber na prevenção. E na ultrassom transvaginal, vai te dar todos os diagnósticos, ovário policístico, cistos, mioma, que vão exigir também tratamentos específicos. Fazendo essa prevenção, você vai evitar problemas sérios na sua vida. Bom, esse vídeo foi mais curto, foi para trazer essa conversa para vocês, porque é uma coisa muito do dia a dia. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda vez que eu começar uma live, vocês vão ser avisados que começou a live ou liberar um vídeo. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Então, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.